Esse é o Acapso, e nós vamos falar da moça que tem cegueira do tempo, time blindness. Segundo ela, ela não consegue chegar nos horários e coisa e tal, e está reclamando que, o que é um absurdo, esse negócio das empresas exigirem que você chegue no horário, afinal, as empresas deveriam acomodar os direitos dos funcionários. Se um funcionário tem cegueira de tempo, não consegue chegar no horário, a empresa tem que se acomodar, tem que dar um jeito de resolver isso daí. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Fisueli para não ser taxado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o negócio é o seguinte, de uns tempos para cá parece que um monte de coisa virou doença. A própria TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, já foi conhecido como um comportamento errado. das crianças, principalmente em crianças, e que tinha que ser combatido. Isso era um problema, né? Sempre foi um problema isso. Agora virou uma doença. A pessoa tem TDAH e tem que ser tratada de forma adequada, não sei o que lá. É uma coisa complicada você entender onde é que começa uma coisa e termina outra. Porque, de fato, é lógico, todos nós temos as nossas características diferentes. Em que momento uma pessoa que é simplesmente levada, uma criança que é simplesmente levada, não para no lugar e coisa e tal, ela passa a ter uma doença chamada TDAH, né? Eu não sei. Enfim. Mas, de qualquer forma, parece que esse caso de cegueira temporal é muito comum em pessoas com TDAH. Eu fico preocupado com isso porque, veja, você denominar um comportamento desse como doença te dá uma desculpa para dizer que não é a sua culpa. Olha só, não é culpa minha o fato de eu ser gordo, tá? Eu sou gordo porque eu tenho déficit metabólico, né? Eu como pra caralho, bebo igual um porco, mas, no final das contas, eu sou gordo porque eu tenho uma doença. Não é culpa minha. Quando, na verdade, não. É culpa sua, sim. É minha culpa eu ser gordo. Eu devia fazer melhor. Eu devia correr atrás de fazer coisas melhores e coisa e tal. E, no mesmo caso aqui, a pessoa que tem cegueira de tempo, não é que ela tá dando desculpa, que ela não tem culpa. Eu chego atrasado todo dia porque eu não tenho culpa. O emprego tem que se acomodar a mim e coisa e tal. E, no final das contas, não. Ela que tem que dar um jeito de acordar mais cedo. Ah, mas você não consegue acordar no horário para chegar no trabalho no horário certo? Beleza, acorda quatro horas antes para você garantir que você, nesse meio tempo, vai conseguir chegar no trabalho no horário. A verdade é essa. Você tem que dar um jeito de fazer isso. Inclusive, o pessoal que tá respondendo a ela aqui, algumas pessoas perguntaram aqui, né? É, você tem que ser proativo com alarmes. É uma luta para quem tem TDAH e coisa e tal. Outro perguntou aqui, quando você vai num show ou precisa pegar um avião, você chega na hora? Porque esse é um problema, né? Se ela tem cegueira do tempo, então ela não pode pegar avião em lugar nenhum do mundo, porque os aviões não vão esperar ela chegar lá, né? Esse tipo de coisa começa a parecer muito com pessoa que é preguiçosa, que não quer realmente fazer a coisa. E veja, eu não tô falando isso de forma pejorativa, não. Todos nós temos um pouco de preguiça, todos nós não queremos mudar características nossas. Temos esses vícios ou essas tendências que são ruins. A gente tem que lutar contra isso, né? Parte da vida é justamente você contornar as suas deficiências, procurar ser uma pessoa melhor do que você nasceu, né? A gente nasce com um conjunto de características e a nossa função aqui é justamente fazer o melhor possível com aquele limite que a gente tem. Dizer que é uma doença fica parecendo que não é culpa sua, ou que você não tem que fazer nada com relação a isso, né? É questão de culpa. Eu até concordo que é uma coisa meio relativa, porque culpa, ninguém tem culpa de ter nascido com os genes que nasceu. Cada um nasce de um jeito, né? Na circunstância que nasceu. Não é culpa da pessoa ela ter nascido daquele jeito. Mas isso não pode tirar dela o incentivo, ou a vontade, ou a briga de tentar se tornar uma pessoa melhor. E quando alguém contrata alguém para trabalhar numa empresa, essa pessoa que está contratando, ela quer que essa pessoa que está sendo contratada resolva problemas para ela. Ela não está querendo novos problemas, né? Se chega uma pessoa para trabalhar trazendo novos problemas, ao invés de resolver os problemas que tem lá, para que você está contratando essa pessoa, né? Houve até o caso do pessoal comentando sobre por que currículos com pronomes, que a pessoa bota o pronome, não são bem aceitos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem muito isso, ou pelo menos eu não vejo muito isso. Até porque no Brasil não faria sentido, né? Nos Estados Unidos, em inglês, para você fazer uma língua totalmente neutra, basta você neutralizar os pronomes, que a única coisa que tem sexo lá, que tem gênero na língua inglesa, são os pronomes. No português é impossível. Tudo no português tem gênero. Todas as palavras no português têm gênero masculino ou feminino. Quer você goste, quer não goste, assim que é a nossa língua, né? Então, mudar o gênero da pessoa não faz nem muito sentido. Mas, enfim, o que o pessoal percebeu? Que currículos que tenham indicação de gênero não eram contratados. Raramente eram chamados para entrevista ou contratados. O que é óbvio. Se a pessoa coloca o gênero dela no currículo, ela está dizendo, olha, eu vou criar problema para você. Eu faço questão de ser tratada desse jeito. Eu tenho problemas com gênero. Eu vou criar dor de cabeça. Cara, ninguém contrata ninguém querendo dor de cabeça. Se você contrata uma pessoa é porque você espera que aquela pessoa vá resolver os seus problemas. Ela não vai criar novos problemas para você. Se você está vendo uma pessoa que vai criar novos problemas para você, você não quer contratar aquela pessoa. Para quê? Problema você já tem. Você está contratando alguém para resolver problemas, né? Enfim. Então, é o que o pessoal coloca. Eu não tenho dúvida que ela tem TDAH. E você pode chamar de doença, pode não chamar de doença. Fica como você achar melhor. O fato é, isso não livra você da importância de buscar melhorar o seu comportamento nessa situação. E entender o que é uma relação de trabalho. Relação de trabalho é isso. Não é nenhum benefício. O patrão não é um cara que tem obrigação nenhuma com você. O que ele tem é que te tratar conforme o contrato. É um contrato. O contrato estabelece obrigações de ambos os lados. Se o patrão descumpre alguma obrigação que está no contrato, ok. Mas fora isso, ele não tem obrigação nenhuma com você além do que está ali no contrato. Essa ideia de que o emprego é coisa como um direito da pessoa, não, não é. Você tem que fazer por onde? Respeito, emprego, contrato, negócio. É tudo coisa que você precisa conquistar. Não são dados para ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.